Desde a última divulgação sobre o andamento para a obra do Centro de Convenções, a Secretaria Estadual de Turismo do Piauí, que estava à frente do trabalho, anunciou que a finalização e entrega do centro era de 5% a 10%. A obra já passou por quatro governos, até que no ano passado, a Superintendência de Parcerias e Concessões do Piauí iniciou um estudo para a realização de uma PPP em 2019. O projeto de construção e requalificação do Centro de Convenções era construir um auditório com 1.200 lugares, sendo que 600 com lugares móveis. Além disso, estava previsto também um estacionamento, banheiros e camarim, tudo isso com acessibilidade. O último contrato foi firmado em 2014, mas acabou sendo rompido em fevereiro deste ano. Agora, com essa nova PPP, o governo do Estado espera que a finalização, entrega e funcionamento do Centro de Convenções possa ocorrer ainda neste ano. Esse processo está em fase final já de, que a gente chama já de final de estruturação de estudos com aprovação formal da PGE para início de processo licitatório. O processo administrativo deve retornar da PGE essa semana, a gente está esperando que volte essa semana, para começar agora a fase de consulta e audiência pública. Feita a audiência e consulta pública, a gente passa para a etapa seguinte, que é a licitação propriamente dita. Recebimento de envelope, avaliação das propostas apresentadas pelos licitantes e depois a fase de contratação. Na nossa avaliação, esse procedimento deve encerrar em torno de agosto para a gente começar a assinatura, de trabalhar com a assinatura do contrato a partir de setembro e depois disso a execução do contrato em si. Para se realizar uma parceria público-privada no Piauí, a SUPARC realiza um estudo sobre o objeto da PPP, que dura de seis meses a um ano. Em seguida, é colocada sob aprovação de um conselho gestor. Se aprovada, vai para o processo licitatório, contratação e execução. Atualmente, cerca de cinco PPPs estão em execução no Piauí e 27 em andamento. Entre elas, a do Piauí Sintermodas. Esse está um pouco mais avançado. A gente já recebeu o processo administrativo da PG, estamos agora na fase de audiência e consulta pública. Inclusive, a audiência pública vai acontecer no dia 19, agora, do mês de junho, às nove horas, no auditório da ATI, que fica aqui no centro administrativo. E essa audiência, embora não seja uma obrigação nossa fazer, porque a lei não determina que a gente faça audiência para processos nessa modelagem, mais a gente busca, a gente faz, para melhorar os níveis de transparência e dar mais competitividade ao projeto. Depois que a gente passar essa fase, agora, do dia 19, até o final do mês, a gente lança esse edital, já para licitação propriamente dita. Então, até agosto, o contrato deve ser firmado. Se tudo transcorrer bem, as empresas comparecerem e a gente tiver um processo, se ele transcorrer normalmente dentro do que a gente programou no nosso calendário, até agosto a gente deve ter a assinatura desse contrato.